Fala aí seus Flutton Stark, hoje eu tô aqui pra trazer mais um Reação Análise pra vocês e dessa vez aí o Croc acabou de soltar um som aí e muita gente veio me pedir pra fazer a Reação Análise também porém antes de começar o vídeo já se inscreve aqui no canal e não deixa de ativar o sininho pra receber as notificações de quando eu soltar um vídeo novo mas também não deixa de me seguir lá nas redes sociais que é onde a gente troca uma ideia mais de perto aí e você pode estar sempre por perto de tudo que acontece aqui no canal e participando e pedindo e também participando do canal mas enfim, vamos começar o vídeo que eu já tô enrolando demais Croc já tem alguns sons na pista aí, eu já escutei alguns sons dele e grande parte eu gosto bastante então vamos ver aí produção do Lotto e do Neo Beats, vamos ver como é que ficou aí ó, MD MD já começou Neo Rec Podem Nossa Esse grave estravou, hein Nossa Amassou, hein Mano, esse moleque tem muito moral na letra Foda Foda Nossa, esse moleque tá muito bom nos verdes Nossa Esse vídeo ficou sujo mesmo Pô, moleque é bom, mano Videoclipe também é foda, hein Na moral Na moral Sinto no meu colo já bebendo do meu copo me chamando pra fugir Perguntando se eu toque, eu tenho que ando sempre focado, tô me dando luxo de perder o foco Ela disse que eu tô me achando ultimamente, ela disse que eu tô me achando ultimamente Ó A única coisa que eu tô ultimamente é foda-se pra tudo Quero ganhar esse fundo Sua opinião tanto faz, aprendo tanto com meus erros, de meu erro é não ter terra do mais Esse verso é foda, já teve um outro som dele Foda, foda É O MD também tá bem, é pit com o MD, mano Nossa Boda Refrauzinho fopiga também, mano Curtiu o refrão Gostei Videoclipe bem diferenciado Flowzinho Donnie Stark Foda Foda Gostei Gostei, na moral O Krauk é bom, mano Eu gosto dos sons do moleque e esse foi um que eu gostei também E aqui já vamos começar a análise aqui Já falando da lírica Eu particularmente gostei bastante Os moleque da Batalha do Museu é os moleque que vem com uma lírica bem afiada Os moleque tem um verso bem diferenciado nos sons que solta E não deixa a desejar, não É uma lírica da hora e eu gosto bastante O beat aí com a produção do Loto e também do Neo Beats Não deixou nada a desejar, tá ligado? Pra quem já conhece os caras aí, os beatmakers Sabe que só lança beat foda E não erra em nenhum som não, mano O beat é foda mesmo e se encaixou muito bem Eu curti O videoclipe em si achei bem diferenciado aí Pela questão da paleta de cores, tá ligado? Um clima mais dark aí, mais sombrio E é um bagulho legal, tá ligado? Não cansa muito as vistas aí, tem uma variação de câmera aí também bem legal E ficou bem diferenciado, tá ligado? Umas filmagens slow, depois uma mais rápida ali E foi legal Eu gostei, gostei, é foda E tem que ter essa variação que senão fica enjoativo E o verso foda aqui que eu mais curti é O jogo é sujo e a regra é clara Não aperta minha mão se não vai com a minha cara Foi um verso que eu curti bastante aí Deu um impacto na música aí bem da hora A surpresa aí, o que me surpreendeu bastante É a evolução do Krauk em cada som, cara Ele vem crescendo bastante em cada som aí E o moleque é muito bom, mano Tem muita coisa pra oferecer aí em 2018 Com certeza vai ser um ano dele Mas essa aí foi a reação análise de Krauk e Tony Stark Se você tiver gostado já se inscreve aqui no canal E não deixa de ativar o sininho pra receber as notificações De quando eu soltar um vídeo novo Mas também não deixa de me seguir lá nas redes sociais Que é onde você pode pedir reação análise E pode trocar uma ideia bem da hora comigo também E tá por perto de tudo que acontece aqui no canal Eu espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tamo junto Tamo junto